Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Olha, no amor, a vontade de começar namoro sério vai falar mais alto em seu coração. Candidato ou candidata para ocupar a vaga, provavelmente não vai faltar, porque os seus encantos, Libra, ficarão evidentes. Você vai estar com tudo, tudo para despertar paixão. Já no romance, você e o par vão dominar a linguagem do amor, mas o clima pode mudar a partir do dia 17, hein? E aí é provável que assuntos familiares possam influenciar mais o casal. Mas se vocês se mantiverem unidos, tudo vai ficar na boa, né? Família e amigos Tudo deve caminhar de acordo com as suas expectativas no lar, Libra. Mas vai precisar de um pouco mais de jogo de cintura com os parentes a partir do dia 17. Explore sua diplomacia para contornar desavenças, beleza? E com os amigos, astral prestativo. Trabalho e dinheiro O sol avisa, Libra, que o seu lado criativo tem tudo para brilhar em março, hein? Suas ideias vão fluir com facilidade e você vai ter também a ajuda das pessoas queridas. Só convém ligar o seu desconfiômetro com dinheiro a partir do dia 10. É que Júpiter pode impor, né, alguns desafios nas finanças. Aí vai falar, pô, mas Júpiter não está na minha segunda casa astral, que é a casa astral da fortuna? Sim, mas a partir do dia 10, em vez de Júpiter caminhar de escorpião para sagitário, ele recua no signo de escorpião. E esse movimento retrógrado pode causar alguns perrenguinhos, beleza? Gostou? Então manda para o seu irmão astral, para a sua irmã astral de Libra. Clica aqui em compartilhar e manda lá, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, Libra! Música